Estamos aqui com a primeira conferência de gestão do trabalho e educação na saúde. Mais um dia de alegria que a equipe da Secretaria de Saúde, que organizando essa primeira conferência, para ir para a segunda conferência estadual, que será realizada em junho ou julho agora, em Cuiabá. Então, o que eu falo? As coisas acontecem no município. Então, é aqui que nós precisamos levantar o que está correto, o que precisa mudar dentro da Secretaria de Saúde, dentro da saúde do nosso município, e levar essa demanda para o Estado, e o Estado depois terá também uma nacional em Brasília. Então, é muito importante isso. É a primeira conferência que está sendo realizada aqui em Alto Garças. A gente fica triste por não ver a população vindo, a população com interesse em participar, como também o Legislativo. Infelizmente, a Câmara de Vereadores também não temos nenhum representante aqui. E era muito importante. Por quê? Porque nós precisamos debater esses eixos, que serão debatidos em três eixos, para chegar no consenso e levar isso até o Estado. E, claro, lá serão juntados todos os municípios, os representantes de todos os municípios, e debatido o que será levado à nacional. Então, é algo muito sério, muito importante. Nós precisamos levar a sério as conferências. Eu quero deixar aqui já o meu pedido, como vice-prefeita, como gestora, que a população de Alto Garças se atente a isso. Porque é a oportunidade que tem de a gente melhorar. Porque, às vezes, fica fácil de ficar falando via mensagens de WhatsApp, em grupos, e não vir pessoalmente. A população tem que saber que ela é usuária do SUS. Todos nós somos usuários do SUS. E é necessário que, como usuários, nós temos o direito de falar e de reclamar. E onde que acontece isso? Nas conferências. Essa importância que tem uma conferência e que a população deveria estar aqui. Infelizmente, estamos aqui só com os funcionários da Secretaria de Saúde, que vêm participar, porque eles sabem. Eles estão ali no dia a dia, e a oportunidade deles melhorarem não só o atendimento, como também a qualidade de trabalho dos mesmos. Esses encontros trazem melhoria para todo o município. Exatamente. É todo o município. Não só para os servidores da Secretaria, como para a população em si. A gente fala usuário do SUS, porque somos todos nós, população, todos nós, que moramos em Alto Garças, que usamos o SUS de uma forma ou de outra, que usamos as unidades de saúde. Então, nós precisamos estar presente nisso. Nós precisamos fazer com que a população entenda que é a hora dela vir aqui e falar, e pontuar. Olha, aconteceu isso? Lá no meu bairro está acontecendo isso? A minha unidade de saúde acontece isso? Lá o pronto atendimento acontece isso? Para quê? Para que isso seja discutido e ver qual é o ponto, o que precisa mudar, o que precisa corrigir, para que a gente possa fazer esse trabalho de gestão, esse trabalho de excelência aqui no município. Ou seja, esse encontro está aberto para toda a população. Exatamente. Nós divulgamos aí nas redes sociais do município, nas redes sociais particulares, todas as meninas aqui da Secretaria, geralmente elas mandam nos grupos de unidade de família, dão os PSFs, enfim, toda a rede, para que as pessoas venham. Mas, infelizmente, hoje não tivemos aqui a presença da população, mas estamos aqui até às 11 horas, com as palestras agora, já agradecer aqui a equipe da Facilita, o COSEIPS também, que mandou a representante, para quê? Para nos fortalecer, para nos trazer os pontos e aqui será discutido e será colocado em pauta o que nós vamos estar reivindicando aqui para o município de Alto Gás. E já tem uma data para o segundo encontro? Não, não, ainda não. Ainda é uma previsão que seja em junho, mas ainda não está definido ainda quando será esse estadual. A segunda conferência estadual já esteve uma primeira, lá vai ser a segunda estadual do estado de Mato Grosso, que irá acontecer, provavelmente, metade do ano aí, em junho ou julho, irá acontecer essa conferência estadual. É a primeira vez que a conferência acontece aqui no município de Alto Garças e as conferências de saúde elas são sempre muito importantes, principalmente porque elas dão espaço para a participação dos trabalhadores e também dos usuários do Sistema Único de Saúde, os usuários do SUS. Então, é uma oportunidade para eles poderem apresentar suas demandas, colocar suas questões, dialogar com os temas que estão sendo debatidos, mas, infelizmente, a gente não tem tanta participação popular. gostaríamos que tivesse, porque, a partir desse diálogo com a população, a gente pode propor melhorias e debater o que precisa ser melhorado, tanto no nosso município, como no estado e a nível nacional, já que a conferência, ela se inicia com as etapas municipais, caminha para a etapa estadual e finaliza com a etapa nacional, que dá de onde vem a política nacional. Nós estamos debatendo aqui sobre a gestão do trabalho, sobre a educação na saúde. Então, são temas muito importantes porque estão relacionados com a formação profissional. O profissional que vai estar ali atendendo o usuário, que vai estar trabalhando e executando as políticas de saúde. Então, sem dúvida, é um tema muito importante, muito relevante. A gente pode discutir também a qualidade dos locais de trabalho, a gestão do trabalho, a gestão de recursos humanos. Então, são temas muito relevantes para que a saúde possa, de fato, funcionar. Então, o nosso objetivo hoje é discutir um pouco sobre esses assuntos. E esses temas estão abertos para toda a população vir debater também? Com certeza. A conferência é aberta ao público, são convidados vários segmentos da sociedade. Nós temos aqui os grupos de trabalho que vão discutir os eixos temáticos da conferência e elaborar propostas que vão ser depois votadas e encaminhadas para a conferência estadual. E toda a população pode participar desse processo. Obrigado. 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 Obrigado.